O Colégio Militar é uma escola que oferece uma opção educativa diferente. Assente numa história de sucesso com mais de 200 anos de uma instituição que sempre esteve na primeira linha da inovação educativa e da adaptação aos novos tempos. Pela excelência do seu projeto educativo, pela segurança que oferece aos seus alunos e pelos resultados provados e comprovados ao longo de muitos anos, o Colégio Militar é uma excelente opção para os alunos que começam o segundo ciclo do ensino básico ou o sexto e sétimo ano de descomunidade. O projeto educativo do Colégio Militar assenta nos valores da solidariedade e da disciplina. Destina-se a educar cidadãos preparados física e psicologicamente para os desafios de um mundo competitivo e em permanente mudança. Mas que integram a solidariedade como um elemento estruturante da sua ação. No Colégio Militar coloca-se um particular ênfase na qualidade pedagógica e na boa organização das atividades no tempo. Desta maneira é possível oferecer aos alunos um tempo alargado de estudo, uma grande diversidade de atividades e uma cuidada preparação física. O tempo da família e a sua qualidade são a essência da educação. Os alunos do Colégio Militar repartem o seu tempo de forma equilibrada entre o tempo com qualidade na escola e o tempo com qualidade em família. A permanente busca da qualidade e um cuidado e acompanhamento dos alunos produz resultados por vezes espetaculares. Oito anos no Colégio Militar significam muito na vida do aluno que por cá passa. Marca-o determinantemente para o resto da sua vida. São conhecimentos, são valores, são experiências que há vividas, são colegas que conhecemos, são amigos que ficam para sempre, são os professores, são as várias atividades, os relacionamentos, momentos mais difíceis, outros mais alegres, muitos momentos divertidos e alegres. São muitos pontos, é muito difícil enumerá-los. Os alunos do Colégio Militar superam em conjunto os desafios que todos os dias surgem aos jovens. Desta educação solidária resultam amizades sólidas que duram toda a vida e resulta também uma identidade forte. São conhecidos desde há muito tempo os laços que unem os antigos alunos do Colégio Militar de todas as idades. Quando o Tiago me pediu para vir para o Colégio Militar, eu sentia uma angústia muito grande. Porque para mim, o Colégio Militar, ou o Colégio Interno, era significado de castigo. Eu e o meu marido decidimos começar a pesquisa. Começámos por perguntar a pessoas amigas, começámos por fazer telecinemas. Lembro-me que a primeira vez que telecionei para o Colégio Militar a saber informações, eu não consegui quase nem começar a conversa porque os ateus choraram. E tive que desligar, porque não conseguia mesmo aceitar a ideia. Entretanto, viemos ao sábado aberto. Eu lembro-me que fui, deve ter sido talvez uma pessoa muito insistente a fazer perguntas, nomeadamente ao graduado que nos acompanhou. Eu lembro-me de lhe ter perguntado se ele era feliz cá dentro. E o graduado disse-me que sim. Reconheço que o meu filho é uma criança feliz. Eu também sou uma mãe feliz. Reconheço que o meu filho é um espaço tirado ao lado. As instalações desportivas do Colégio Militar apoiam eficazmente a educação física, proporcionando boa preparação física e saúde. Mas o desporto no Colégio Militar significa também a obtenção de resultados desportivos no atletismo, ginástica, esgrima, hipismo e desportos coletivos como o futebol, o básquet e o vôleibol. Por esta razão, o Colégio Militar tem fornecido ao país atletas olímpicos desde 1928 a 2004. O Pai, ao optar por propor um filho no Colégio Militar, toma uma decisão responsável e adere a um projeto de valores morais, ética, de cidadania, aliado ao conhecimento e a uma prática desportiva. O modelo do Colégio Militar de sumir internato também permite aos alunos estabelecerem relações de proximidade e muita cumplicidade, que se traduz depois de uma relação ao longo da sua vida e pelo símbolo da barretina na lapela dos seus casados. É frequente nós encontrarmos em várias áreas, na engenharia, na medicina, nas forças armadas, alunos do Colégio Militar, que são referências e que constituem exemplo para os seus colegas de profissão. Seguramente, o melhor e o maior valor do Colégio são os alunos. O Colégio Militar tem instalações modernas para o ensino das ciências naturais, física e química e línguas estrangeiras. Tem também uma biblioteca onde, para além dos livros de consulta mais atuais, existe uma importante coleção de livros antigos, alguns dos quais verdadeiras raridades. Aquilo que eu reputo mais importante no modelo educativo do qual o Colégio Militar é, sem dúvida, um dos principais exemplos e paradigmas do nosso país, não o único, mas certamente um dos mais importantes, é que o Colégio Militar proporciona aos jovens precisamente uma vivência durante os seus anos nesta instituição, onde há uma grande ênfase na aprendizagem destes jovens pela via prática, de uma forma estruturada, mas também lúdica, de método de rigor, de trabalho, de coragem, da prática de valores essenciais de cidadania, de lealdade, de um conjunto de princípios e de posicionamentos que são essenciais para equipar cada jovem para o enorme combate que é a vida.